Olá pessoal, tudo bem? Estamos recebendo aqui o Eduardo de Mato Grosso. É uma honra, porque o estado de Mato Grosso teve um avanço muito grande aqui no governo Bolsonaro. Aliás, ontem o governador entregou um monte de máquina aqui. Não falou o nome do presidente da República, nem do governo federal, que tem sido prático no país inteiro. Mas a gente agradece, Eduardo, o seu nome aqui. E, das boas-vindas, você está vindo aqui visitar o Mato Grosso, o Agro, que tem sido o carro-chefe aqui da nossa economia. Então seja bem-vindo. O Agro tem aí levado em boa parte o Brasil nas costas na questão econômica. Não parou aqui durante a pandemia. Estou vindo aqui para conhecer um pouquinho mais dessa realidade, que o Medeiros certamente conhece melhor do que eu. Satisfação, está aqui em Cuiabá, não está tão calor assim. Mas já é bacana demais, que eu estou bem acompanhado aqui. Valeu. Valeu, Medeiros. Muito obrigado.